Sopinha da noite Pra esse frio Com queijo em cima Hum, eu adoro Eu adoro Sopinha de legumes Eu adoro Eu adoro também Eu adoro Ai meu amor Eu adoro também Sopinha de legumes com carne, gente Pra mim A do Ricardo, a minha A minha A sua A sua, a minha Essa é a minha Você quer com queijinho ou sem queijinho?